O jogo não para aqui no canal Gavião Fantástico Zé Perence perdendo o jogo Sporting Vai vencendo Vem! Basta! Boa! 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 A bola saiu 5x2 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 8x2 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 9x2 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 9x3 9x2 9x3 10x3 10x3 11x4 11x4 10x4 11x4 11x4 Olha o perigo Esporte vai vencendo por 5x2 Esporte vai vencendo por 5x2 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. O Sporting de um gol é chato de ouro para aumentar a vantagem. O que é isso? 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 Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá, está acabando o jogo Vamos lá, vamos lá O Gael pegou Mas dessa vez não, dessa vez não deu certo, está gol Gol do esporte 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 Por esporte, está lá esse mercado, perece, perece Gol do esporte Eu vou pro break, daqui a pouco a gente volta Então deixa eu pegar Maritinha